E teve também comemoração pelos 200 anos da independência do Brasil em Copacabana, no Rio de Janeiro. Às 8 horas, o disparo de um tiro de canhão no forte de Copacabana marcou o início das comemorações pelo bicentenário da independência do Brasil, no Rio de Janeiro. Fogo! Em diversos pontos da cidade, bandas militares se apresentaram ao longo da manhã. Um desfile marítimo com mais de 30 navios do Brasil e de países amigos também fez parte das celebrações. No céu de Copacabana, a Esquadrilha da Fumaça se apresentou. As manobras e piruetas pousadas contagiaram o público. Uma multidão foi à Copacabana para participar do tributo cívico-militar. O evento reuniu representantes das três Forças Armadas e da sociedade civil para celebrar o bicentenário da independência. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou por volta das três horas da tarde. No alto do palanque, montado na Avenida Atlântica, ele acompanhou uma demonstração de saltos de paraquedistas das equipes Cometas do Exército e Falcões da Força Aérea Brasileira. Às quatro da tarde, horário aproximado da proclamação da independência, foi realizada uma salva de gala de 21 tiros, disparados por navios da Marinha e respondida pela artilharia de campanha do Exército, que estava no forte de Copacabana.